Música As usinas do centro-sul do país devem moer 591 milhões de toneladas de cana na safra 2015-2016. Essa é a estimativa da Datagro, que foi apresentada pela vice-presidente de consultoria estratégica da empresa. De acordo com a projeção, será uma safra predominantemente alcooleira, com 57,47% do mix voltado para a produção de etanol anidro e hidratado. A produção de açúcar a gente imagina que vai ser, estima que vai ser 12% abaixo em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que a produção de etanol vai aumentar aí consideravelmente, justamente porque hoje nós vemos várias políticas públicas que estão favorecendo o etanol, como a redução do ICMS e do etanol em Minas Gerais. Houve ali, além do aumento do ICMS para a gasolina, houve redução do ICMS para o etanol. Então, quase aí um bilhão de litros a mais no consumo de etanol em um estado como Minas Gerais. Então, observamos que uma mistura de políticas públicas e também combinada com baixo preço do açúcar no mercado mundial, a gente observa que a safra brasileira vai ser bem mais alcooleira esse ano. Não adianta produzir açúcar e etanol sem analisar o mercado. Todo bom empreendedor não toma decisão sem checar os preços das commodities e as movimentações nas bolsas de valores. Para os profissionais da área de custos, as informações também são de extrema importância. Por isso, durante a primeira aula-palestra do curso de Controladoria, Planejamento e Custos da Unidop, realizado neste ano, a palestrante mostrou um panorama atual de mercado. A safra 14 e 15, ela finaliza apenas em 30 de setembro de 2015 a safra mundial. E a gente observa que vai ter ainda um superávit, já é o quinto ano de superávit de açúcar no mercado mundial. E isso só está aumentando também a relação estoque-consumo. E hoje ela ainda está muito alta, está nessa faixa de 47%. Quando que é o ideal para que os preços realmente sofressem uma pressão para aumentar de uns 42%. Entre 40 e 42%. Então, a gente ainda está com uma relação estoque-consumo muito alta e que não tem favorecido o aumento dos preços de açúcar no mercado mundial. O mercado brasileiro já teve mais potencial para exportar etanol anidro para países como União Europeia, Estados Unidos. Nós tínhamos aí muito mais oportunidade por causa das políticas públicas desses países. Porém, com a revisão das metas do Programa Federal dos Estados Unidos, por exemplo, que se chama RFS Renewable Fuel Standard, houve uma redução dos volumes que são destinados para o etanol avançado, que é o etanol de cana. Então, por mais que a gente fale, há uma oportunidade sim, mas volumes pequenos. Lívia destacou que, no momento de crise, é fundamental controlar os custos. É um ano que, se a gente for pensar, pouca oportunidade para exportar açúcar e etanol. Então, provavelmente vai ser muito mais o produto ofertando para o mercado doméstico. E é realmente um ano difícil para o setor. É um ano que a gente pode falar que estamos em crise no setor. E é um ano que todas as usinas vão ter que olhar mesmo para a sua gestão. Primeiro, eles vão ter que entender quais são os seus custos e, eventualmente, reduzir os custos. Porque acho que é um ano de todos mesmo ter que buscar otimização nas suas operações. E só esses grupos, sim, conseguirão sobreviver a essa crise. E aí E aí E aí E aí E aí